E aí Alfredão, e aí Jéssica, bora pra mais uma questão aqui resolvendo o Enem pra você daquele jeito que tu sabe que a gente é objetivo direto mas poxa, já dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo que biologia no Enem é aqui comigo beleza? Vamos pra mais uma questão, antes disso, roda aquela vinheta Eita piula, olha essa questão aqui, maravilhosa, viu? Biu, você toda questão fala isso, fala isso, é pra ver se te empolga e se tu dá esse like aqui é só isso que eu peço, um like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo e muito obrigado a todo mundo que tem participado, tem visualizado os vídeos, tem assistido tem principalmente sido ajudado com isso aqui, né? Então esse é o objetivo maior, beleza? Vamos nessa, um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxico isso quer dizer que eu não estou utilizando, opa, volta aqui isso quer dizer que eu não estou utilizando nenhuma substância que possa ser nociva ao organismo também é produzido com técnicas planejadas e controladas a técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, obviamente é óbvio que eu tenho que entender o seguinte aí eu queria fazer um comentário com vocês, vamos lá o cara que é um produtor, ele quer maximizar o lucro dele, ponto pra maximizar ele tem que produzir mais pra produzir mais ele tem que ter menor quantidade de perda e pra ele ter menos perda, o que é que ele vai fazer? usar inseticida, agrotóxico, fertilizante, tudo isso para aumentar a produtividade ou a engenharia genética tem trabalhado em que? produzir plantas mais resistentes, que evitariam o uso dos agrotóxicos agrotóxicos e plantas com uma alta capacidade de produção geneticamente modificadas, evitando o uso de fertilizante só que essa semente é mais cara, então ele vai ter o custo na obtenção da semente e aí muitas vezes ele pondera, peraí, o que é mais vantajoso para o produtor gastar com melhoramento genético ou gastar com inseticida e com fertilizante e aí ele vai tentar ver o que é mais vantajoso para ele ali, beleza? show de bola, mas aqui ele está falando de produtores que são daqueles produtores orgânicos e eu tenho que ter obviamente um órgão regulador para que eu possa confiar que aquilo ali é orgânico, já pensou um cara que produzia uma grande lavoura chega e é orgânico, o preço do orgânico é mais caro, o cara está produzindo de forma natural das formas tradicionais e aí ele vai vender da mesma forma? não, tem que ter alguém regulando isso nesse sistema de produção de alimentos vegetais o controle de insetos é manejado por meio da... vamos pensar prática de adubação verde eu vou utilizar um adubo para controlar insetos? não letra B emprego de compostagem compostagem nada mais é do que eu pegar a matéria orgânica produzida que não vai ser utilizada e promover a decomposição dela aí eu deixo ela lá no ambiente fechado, utilizo isso para produzir gases por exemplo, gás que pode ser utilizado na combustão, beleza? então não seria esse processo aqui controle da irrigação do solo nada a ver, né? só se fosse matar o inseto afogado letra D utilização de predadores opa, predador natural será? porque eu vou fazer com que o inseto que é a minha praga seja comido pelo predador dele então meu povo eu posso sim pegar aqui, ó um predador natural natural para esse inseto tudo bem? então beleza então esse predador vai se alimentar do inseto e uso de sementes inoculadas, né? com risóbium nada a ver nada a ver então para controlar os insetos que são a praga de forma natural eu faço o que? insiro lá no ambiente um predador natural como é que a gente chama disso? controle biológico, beleza? controle biológico cuidado para não confundir controle biológico com biorremediação biorremediação remédio é o que? é uma substância que vai regular um funcionamento normal do organismo não é assim? o biorremediador é um organismo vivo que vai devolver as condições normais do ambiente por exemplo imagina lá o petróleo vazou vazou petróleo esse petróleo ali eu posso tirar ele com compostos químicos para dissolver ele, diluir e promover essa dispersão ou eu posso colocar bactérias que usam essa matéria orgânica que o petróleo é matéria orgânica e vão durante o seu metabolismo metabolizar ali esse petróleo degradando ele aí quando eu uso a bactéria para esse processo eu chamo de bioremediação beleza meu povo? tranquilo? então resposta letra D tenho certeza que ajudou você pra caramba tamo junto e até a próxima valeu!